George Shering, quando ele era... E aqui é o Sandy Alton Sandy Alton Aqui é o coral que ele está apresentando There's Sean back there And this is Leslie Troy Toptenor And Jeff Baritolo Jeff Baritolo Maravilha! Ele não sabe onde é que é Porque ele diz que ele entra no ônibus Chega no ônibus, salta nos lugares e faz e volta e tal Mas eu tenho aqui a listinha But I have it here Yeah! Yeah! I'm glad to hear that Olha só, o Rei Konif vai estar no Metropolitan, 6 e 7 de setembro Ok Na Hebraica, em São Paulo, dia 11 Em Joanville, no dia 13 Curitiba, no dia 14 Great Is that it? That's it? You sure? Well, no, I'm not sure... Can I believe in it? If you got it from me, empresario, Manuel Poladian, it's correct Yes, he's got it from my empresario, Manuel Poladian, it's correct Ok, thank you very much Thank you all very much, ok? Olhe nos comerciais Ah, tem um... Mira aqui, Alex Por que já tanto tiempo para me dar el disco? A donde está? Ok La próxima vez me lo traga inmediatamente Está aqui o Ray Konif I love movies Some great... É só sobre cinema, temas de cinema Yeah, Star Wars... La Bamba, Beauty and the Beast, Oh Pretty Woman, Star Wars, Colors of the Wind, Chariots of Fire Can you read my mind? No From Pocahont No, I know, that's from Superman Don't cry for me, Argentina Unchained Melody Unchained Melody Somewhere, my love Ok Dr. Chewbacca Thank you very much Muito obrigado Hey, thank you for having us on Ok? Thank you Parabéns pelos 80 anos 80 years and... Yeah Still going strong Ok Hey, thank you Joe, you look great Thank you Thank you very much But I'm not 80 years No, no I'm not 80 years But I'll be there somewhere You amazed me Ok? Olhe nos comerciais e beijo do gordo Muah! Obrigado pela tua presença e, conforme prometido, a gente vai terminar a noite ouvindo a Canja do Ray Conniff. A todos vocês, obrigado. A vocês em casa, muitíssimo obrigado também. Um beijo do gordo. Boa noite, Canja do Jú. Muito obrigado! El tomaluco! Ok. Esta canção eu dedicada a minha esposa con todo o meu amor. Ok? Muito obrigado I am so glad to be here Thank you Thank you Thank you Thank you Música 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 Somewhere a hill blossoms in green and gold And there are dreams all that your heart can hold Someday we'll meet again, my love Someday, whenever the spring breaks through You'll come to me out of the long ago Warm as the wind, soft as the kiss of snow Till then, my sweet, think of me now and then God speak my love, till you are mine again Mm-hmm Mm-hmm Someday we'll meet again, my love Someday, whenever the spring breaks through Fear of my own, think of me now and then God speed my love, till you are mine again Mine again And then we'll do the audience after And then we'll do the audience And then we'll do the audience Let's go La 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 la, la 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 la, la 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 la. Ok! Agora cantemos juntos! Ok! Ok. Não precisa saber as letras, somente lá, 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 ok? Podemos tentar? Muito obrigado pelo entusiasmo! Ok. Tentemos. Há um, dois, três, vocês cantarem, ok? Um, dois, três! La, 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 la. Pare a música, pare a música. Tá mal, tá mal. Acanta con o que te corra de Rayconet necessita mais forte mointos acentos! Salta franga! Ok, outra vez. Um, dois, três! Outra, 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 coro também. Palabra, uma pala, uma palaça. Uma palaça blanca. 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 Outra, 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 outra. Uma palaça blanca. 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 Obrigado.